Olá, muito bom dia pra você. São 9 horas e 18 minutos. Estamos passando aqui no intervalo do Fala Brasil para trazer três destaques. Dois suspeitos de homicídios são presos nas últimas 24 horas no Ceará. No interior do estado, polícia recupera moto roubada, agora no JC 24 Horas. Uma ação da polícia civil resultou no cumprimento de um mandado de prisão. Francisco Cláudio da Costa Lima, 56 anos, condenado a 14 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado, foi preso no bairro Janguruçu. Após a prisão, Cláudio foi conduzido para Draco, onde a ordem judicial em desfavor dele foi cumprida. Cláudio já possui passagens por porte ilegal de arma de fogo. Agora está à disposição, mais uma vez, do Poder Judiciário. Uma mulher foi presa em Juazeiro do Norte, suspeita de envolvimento em um homicídio em setembro de 2022. Vanessa Vitória Xavier Rodrigues teria participado do crime contra Ricardo Gomes Cardoso, que foi morto com golpes de faca. Outro suspeito do crime já está preso. Vanessa foi encaminhada para a cadeia pública feminina do Crato. Ainda no Cariri, uma moto roubada foi recuperada pela polícia. Marcelo Alves Pereira, de 37 anos, foi preso e a moto foi ali usada para praticar assaltos no centro da cidade. Ele teria roubado quatro celulares e a moto teria sido roubada na noite da última segunda-feira. Mais uma brilhante operação da equipe do Raio da Polícia Militar do Ceará. Para mais notícias, acesse gcmais.com.br a qualquer momento. Às 11h50, tem o seu Cidade 90 com as notícias da manhã e também o resumo das últimas 24 horas. Continue com a gente. O nosso próximo encontro é no intervalo do Hoje em Dia. Até lá! Tchau!